eu tô aqui minerando aqui na binature galera eu vi uma coisa interessante aqui galera aqui nessa partezinha das tarefas aqui ó você viu que vocês podem olhar o aplicativo de uma atualizada ficou bem top né bem organizadinho aqui eu gostei bastante aqui mas eu servindo aqui em explore aqui e todo santo dia galera tem tem uma devido à copa do mundo né tem uma missãozinha top aqui que você tá ganhando aí é as premiações aí então é muito massa galera super indico é isso você que tá minerando na binature aí tá apenas só minerando já fiz um vídeo aqui no canal fazer alguns vídeos aqui não tenho citando aqui sobre como funciona aqui essa partezinha aqui como ganhar de como ganhar os pts aqui dentro aqui e agora com a copa do mundo galera todo santo dia agora estão é jogando uma tarefinha nova aqui diferenciada aqui e o melhor eles estão dando até eu tava vendo uma nota na binature que ele vai dar até 20 mil dólar em recompensa aqui dentro do aqui da bi e dentro dessa desse aplicativo aqui da birra então entra aqui na hora que você tiver de boa a gente vai fazer nada aí na sua casa entra aqui no explore aqui galera e vem aqui nessa abril aqui eu nem certo e vai realizando as tarefinhas aqui galera que eles vão dar até 20 mil dólar aqui então já corre lá o seu aplicativo aí já vamos ganhar dinheiro aí galera esse vídeozinho aqui foi um vídeozinho curto galera que eu costumo sempre alertando vocês aqui quando tem uma novidade da binature e é top de acordo com é agora com a copa do mundo agora ele vai lançar tudo dia e um tarefinha para gente fazer diferenciada e compreendam os bons aí então vocês podem ver aqui ó já tem aqui a partida do futebol aqui você clicando aqui galera você vai ser direcionado para a área de tarefa deles aqui ó a internet está ruim deixa eu ver se vai conectar então galera que você vai completar as tarefas aqui galera para ganhar pontos aqui ó tem várias tem aqui uma que está pagando aqui 20 e 20 mil pontos aqui ó é muito top galera eu aconselho que vocês entrem aqui o mais rápido possível antes que acabe antes que termine a copa do mundo aí você está ganhando a grana aí aqui na binature galera projeto super top aqui que eu já virei foi fã aqui que mais tem no meu canal é vídeo da vida aqui mas é porque é um projeto bem promissor aí continue minerando galera mineraçãozinha minha aqui já está subindo aqui graças a deus aqui bastante então recadinho que eu tinha para dar para vocês aí já deixa o joinha se esse recado valeu a pena isso se te ajudou então fiquem com deus aí e até mais